Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Por que tu fez isso comigo, moza? Destruiu meu sentimento, feriu meu coração. Por que tu fez isso comigo, moza? Destruiu meu sentimento, feriu meu coração. Por que tu fez isso comigo, moza? Destruiu meu sentimento, feriu meu coração. Por que tu fez isso comigo, moza? Destruiu meu sentimento, feriu meu coração Agora corre atrás, pede pra voltar Não te quero mais, vou na casa da tua amiga Porque hoje, ela que me satisfaz Quem mandou tu preferir um lance do que a vida inteira Hoje cê tá aí chorando Eu tô comendo buceta Quem mandou tu preferir um lance do que a vida inteira Hoje cê tá aí chorando Eu tô comendo buceta Fiquei no sofrimento, mas o jogo virou Tu corre atrás agora, implorando Meu amor, desculpe ser sincero Moção, vou ter que te dizer Tô comendo tua amiga Porque já me cansei de você Porque tu fez isso comigo, moza Destruiu meu sentimento Feio meu coração Porque tu fez isso comigo, moza Destruiu meu sentimento Feio meu coração Porque tu fez isso comigo, moza Destruiu meu coração Porque tu fez isso comigo, moza Destruiu meu sentimento Feio meu coração Porque tu fez isso comigo, moza Destruiu meu coração Destruiu meu coração Destruiu meu coração Porque tu fez isso comigo, moza Destruiu meu coração Destruiu meu sentimento